Olha, eu acho que o que fica muito evidente para a gente, primeiro de tudo, novamente, não é um caso isolado, né, e sempre, é impressionante, sempre que há uma violação extrema, como teve nesse caso, por exemplo, né, esse estupro dessa mulher vulnerável, como a gente teve no caso de Santa Catarina, né, recentemente, da garota proibida de realizar o aborto legal aos 11 anos de idade, o que fica muito claro para a gente, Douglas, é que sempre há um ambiente facilitador para as práticas de violência. O direito, a mulher tem direito de ter um acompanhante 24 horas do lado dela, quando ela está em trabalho de parto, no parto e no pós-parto, então é surreal que esse médico tenha conseguido, de alguma maneira, impedir o ingresso do acompanhante dessa mulher. Então, o hospital tem responsabilidade, tanto quanto ele, ele tem a responsabilidade penal pelo crime que ele optou cometer, que é o crime de estupro de vulnerável, pelo qual o hospital não vai responder, mas o hospital colocou em risco, permitiu que no momento mais vulnerável dessa mulher, a sua vida, a sua integridade física estivesse em risco. Então, o hospital tem, sim, responsabilidade, eu espero que essa vítima ingresse com uma ação indenizatória contra o hospital, para que ela seja reparada, de alguma maneira, pelos danos que ela está sofrendo, né, pelo trauma que ela experimentou, e assim, é chocante saber que tem hospitais que estão sedando mulheres grávidas no trabalho de parto, a ponto de elas não terem lembrança do que aconteceu. não é necessário sedar uma mulher para uma cesárea, muito pelo contrário, né, a melhor prática não é essa, né, a melhor prática é a prática de anestesia, sem sedação, para que a mulher, inclusive, possa viver aquele momento, viver o parto, estar aconchegada com o sofúrio na primeira hora depois do nascimento, né, a chamada hora dourada pela OMS. Então, assim, nunca há uma pessoa cometendo esse grau de violência sem que ao redor dela haja uma instituição comandada também por pessoas, evidentemente, que facilita, né, que não necessariamente participa, mas que facilita o cometimento de violações, né. E quanto ao comentário aí do, do presidente Jair Bolsonaro, é, eu, assim, eu fico até sem, sem palavras para dizer, porque ele alimenta uma falsa ideia de solução na cabeça das pessoas, né, um país, por exemplo, como Estados Unidos, tem prisão perpétua e tem prisão, tem pena de morte. Não há redução de índice de violência por causa disso, né, então essa resposta que o Jair Bolsonaro coloca indignada no Twitter é a Constituição, novamente, que não me deixa trabalhar, porque, para mim, esse cara estaria apodrecendo na cadeia, não serve de nada para as vítimas, de nada. De que que adianta ter prisão perpétua e esse cara ser torturado todo dia na cadeia para o trauma que essa mulher experimentou? Esse tipo de resposta que o Bolsonaro dá só serve para lavar as mãos do governo dele, da criação de políticas públicas para o acolhimento de mulheres. É o governo que menos investe desde 2015 em políticas públicas para mulheres, né, é um governo que desbaratinou uma série de programas, né, uma série de ações de acolhimento e de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, quando ele faz esse tipo de post, a gente tem que ler isso como ele, novamente, mais uma vez, usando a estratégia do comigo não morreu. A responsabilidade não é minha, veja bem, é a Constituição que não deixa esse sujeito ser preso perpetuamente. Ora, faça-me o favor, né, o sistema penitenciário brasileiro é um dos que maiores, que mais tortura os seus presos, né, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, e nossos índices de violência não caem, simplesmente porque isso não resolve. Quem fica propagando bandido bom é bandido morto, mais pena, penas mais duras, não quer resolver o problema da violência. Seja violência na rua, seja violência em casa, seja violência nos hospitais, qualquer tipo de violência. O que a gente precisa é de política pública, de apoio, de enfrentamento, de acolhimento e de reparação aos traumas causados.